Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Tá eu e o Privy aqui se matando porque eu quero subir na cauda do avião aqui do mapa do aeroporto e não dá gente, tem uma barreira invisível ó, por mais que eu tente jogar pro lado eu não consigo subir mas a gente vai fazer uma peripérsia aqui, eu vou ali pertinho do easter egg deste mapa e a gente vai tentar passar por aqui, gostou dá um like e se inscreve no canal Obrigada primeiramente a minha família de 7k de inscritos, ignorem a minha voz porque eu tô com a rinite atacada hoje de vez em quando vocês vão ter que me aguentar assim e apresento pra vocês aqui o easter egg ó, esses homens aqui atrás do mapa, não dá pra ir pra lá eles estão ali na volta de uma fogueira ali, parece que eles estão conversando, enfim não sei quem são esses homens misteriosos mas o Privyvy vai me subir aqui agora pra eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que tá aqui perto do easter egg gente, esse mapa tem vários easter eggs, tá? eu tô mostrando um deles só, que é o que mais eu gosto que são esses homens aqui na fogueira, nesse ladinho aqui, no lado de cá que não dá pra gente passar depois ali da grade da garagem, só dá pra gente ver ali, poucas pessoas já prestaram atenção agora o Privyvy vai me jogar em cima, gente ai, eu vou subir muito alto vou cair aqui ó, no teto invisível então eu já tô aqui na parte do teto invisível olha aqui, vou mostrar alguns locais aqui do mapa que provavelmente vocês ainda não vieram Se vocês não vieram, peça para o seu amigo te jogar É só você ficar paradinho Ele entra embaixo de você e pula E aí ele consegue te jogar Então aqui, gente, funciona assim Estou mostrando esses lugares aqui escondidos para vocês Se alguém te jogar do mapa, soltar a corda com você aqui em cima Você tem como descer, tá? Então se alguém está com você na corda Der um runner, mas sem querer clicar na tela Você vai parar aqui Aí é só você chegar perto ali da asa do avião Que vai aparecer um local para você cair Como se fosse um buraco Então aqui ainda está tranquilo Você tem como voltar para o jogo Agora se alguém largar você na corda Deste lado aqui, gente E você cair aqui Já era Você não tem como voltar para o jogo E o jeito é você resetar É sair e entrar da partida novamente Esse é o único mapa que não tem saída Mas eu gosto muito dele Um salve para Cheri Hello Que nome lindo Luiz Amém, Luiz Para Kawan Davi Eu acho que eu já mandei salve para ele E para o Lucas HD 2.0 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 E para o Lucas HD 2.0